Com vocês, Gustavo Chagas! Obrigado, eu achei que isso, parou! Obrigado, humildade sempre, humildade sempre, obrigado. Olá a todos, meu nome é Gustavo Chagas, como o cara falou aqui, meu nome é Gustavo Chagas e esse aqui é o meu Gustavo Chagas, o seu canal de música. Comigo aqui é Gustavo Chagas, e aí Gustavo Chagas, tudo bem? Que loucura, o que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa errada hoje, mas hoje a gente veio para fazer uma coisa acontecer, uma coisa que vocês pediram muito, hein? Muito, muito, muito. Desafio do segundo deles, Slipknot, Slipknot, aqui, mas as bandas mais pedidas da história desse canal, vai ter um desafio aqui hoje. Chegou o dia. Sabe o que é o desafio, Guilherme? Não, não sei. Aprender música com o Music Dot. A gente está com uma parceria com eles, que tem mais de 7 anos de experiência no mercado e vai te ensinar a tocar do zero até o nível profissional. Você paga uma matrícula e você tem acesso a todos os cursos dele. E tem tudo mesmo, violão, guitarra, baixo, bateria, teclado, instrumentos de sopro, canto, cara, absolutamente tudo, vários professores que te acompanham, 24 por 7, e você pode mandar lá todo o seu progresso. Fiz aqui uma música, tocando violão aqui, ah, toquei Sweet Child O' Mine, toquei professor, tá bom? E eles tem 24 horas e vão te atender e vão te dar toque e vão evoluir junto com você, beleza? Link aqui na descrição para você poder conhecer melhor o Music Dot e vai ter desconto nesse link aqui. 10% de desconto na matrícula, beleza? A gente recomenda demais e você já sai da primeira aula sabendo tocar uma música. Show? A gente vai mostrar para vocês na prática depois. Então vai lá, clica, que é sucesso! Eu disse sucesso, tá bom? Tchau, tchau. Volta para o vídeo. Então vamos lá, sem mais delongas, seja membro também. Vamos lá. Antes que eu me esqueça. Português hoje? É... Spete! É... Au! Cuspidinha? Cuspidinha. É... Dualiz. O que é isso? Tá gritando que nem o Clary? Eu já fiz, sabe que eu já fiz cosplay dele? Maneiro. Numa festa de Halloween. Tem foto disso? Tem. Põe na tela. Põe na tela. Brumilhão. Brumilhão. People Equals Shit. Maneiro o Guterau, Camandone. Curtiu. Não foi, foi mal. Caralho. Parece, né? Tio I Die. Não. Não? Não. Primeiro, é Tio We Die. Tio We Die. E a música Tio We Die é... Não, mas peraí, peraí. Essa era... Não, não. Snuff! Puta que pariu. Caralho, era mesmo. Tio I Die, nada a ver. Caralho, caralho, caralho. Sick. Não? The Heritage Candle. The Heritage Candle! Sick, derrope a garganta. Derrope a garganta. Ah, que mole. Caralho. E aí? Caralho. Dead Memories. É esse mesmo. Boa, moleque. Dead Memories in my own. Minha memória ficou um pouquinho morta. Entendeu? Caralho! Calma, cara! Agora é parte 2, Vermelho! Porra! O Guilherme tá esperando essa, aparentemente. Vamos lá? Eu gosto das mais tranquilinhas. Tranquilinhas, né? Tô! Zesser Pieces! Não! Soul Fur! Essa é a minha música favorita, né? Vocês tem o W.O. aqui? Caraca, ele sumiu mesmo! Caralho! A minha música favorita! Como é que eu dei esse mole, cara? Tá foda! I love bleeding so, first time! Bad memories, as memórias... Ah, não acredito! Vamos lá! Toca o rock e ele fica assim! Depois ele volta! Toca o rock! Caralho! Caralho! Genérico! Essa é aquela! Não vai lá também! Essa é aquela? É aquela! Que coisa! O que é isso? O que é isso? É o fim de tudo! É o que? Isso, é porque é diferente, cara. Vamos, vamos, pelo amor de Deus. Não, não, peraí, isso é diferente, cara. Porque senão eu teria batido, porra. Eu sabia que o... Eu dou todo o negócio, vamos fazer pra ficar na moral, a gente tá aqui a meia hora. Aí tipo, não, vale, vale. Ele fala, é, não, não, é diferente. Isso é o Tudor Cinema Clube. O Tudor Cinema Clube é o Tudor Cinema Clube. Tem que tentar. Isso é Tudor Cinema Clube. Parece muito, eu acho que tá isso. Isso, isso, é assim, assim. Tá bom, porra. Ah, tá. Something, como é essa? Something good. É, tá bom. Something good. Não sei. Eu tava achando bem. Não sei. É foda-se. Bote o suco. Vete. É... Caralho. É... Que susto, ele tava botando a mão. Tô botando o alquinho aqui. Ah, na cara. Muito bom, mano. Botar o alquinho. O que é que vai acontecer? Atenção, não vai aparecer, tipo, sorrindo assim. Oi? Surfacing. Surfacing, é verdade. Cara, eles tem umas introduções de música que são foda, cara. Os barulhinhos, assim, de... Não, não sei. Ah... To We Die. Não, acho que não. Tinha que tentar, de novo. Caralho, eu cantei a To We Die na hora. Foi, eu jurava o que era. Oi? Circle. Ai, meu Deus do céu. Eu jurava o que era. Duas vezes eu jurava o que era. Child of Burning Time. Children of the Burning Time. Children of the Burning Time. Child of the Sun. Morine mindset. I'm so sorry. Porra, né. Não vai ficar, né. Mas botando me. Tá tudo bem? No meio... ... E nós queremos... Timidai! Timidai! Que merda! Eu cantei Timidai! Timidai é... Porra, tu chorava que era! Good bye! Good bye! Good bye! Good bye! Falou! Falando adeus! Acho que o Guilherme queria muito que tu tocasse... Dudu foi muito sacudente! Eu vou falar até morrer! Curtiu o desafio do Slip Nuts, que é a parte 2? Bota aqui nos comentários! Camisa do Rich! Camisa de banda bonita! É só... Foi o bicho, foi o bicho! Clique aqui na descrição! Loja Bortles! Seja membro do canal Riff! Caso você queira participar do desafio! A ganha deles! Então, saiba como! Show! Descrição! Tchau, tchau! vídeo Tchau, tchau! Chau! Tchau, tchau! Obrigado.